Eu não consigo entender como isso foi acontecer, eu fiz de tudo pra você e fui tratado como um bosta Carregando esse fardo, sentimento alangurado, conversando com minha mente, me sentindo impotente Já não sei o que fazer para ter você, quanto mais eu tento mais acabo Salve família, tudo bem com vocês? Antes de começar esse vídeo família, se liga só, o rap que tocou no início do vídeo Tipo, o rap do meu canal secundário Então se você gosta de um rap geek, se você gosta de um trap geek mano, cola por lá O link vai estar no comentário fixado e na descrição E é isso aí Se você não gosta de desescolar, tamo junto Salve família, tudo bem com vocês mano? Galera, primeiramente mano, queria falar para vocês que eu já gravei esse vídeo rapaziada Acabei de gravar, tá ligado? Mas o microfone não estava conectado mano Aí porra, ficou, a minha voz toda saiu, tá ligado? E não gravou a voz Então, como eu já fiz a reação do vídeo mano, eu vou deixar o react aqui Mas eu comentei umas coisas no react, mas vai ficar mudo Mas a minha análise e a minha iniciação de vídeo eu vou estar regravando aqui no caso agora, beleza? Então eu peço que, desculpa aí para vocês, caso vocês notem hein, tá ligado? Mas deu ruim no microfone, mouse aí E como a reação é um negócio que você tem que fazer de primeira mão Vou estar trazendo, vou deixando o primeiro react Porque isso aí é react mano É isso aí família, bora para a reação agora, simulação Se você é novo no canal, quer ajudar no engajamento mano Já se inscreve aí, deixa o like aí E tamo junto, bora lá 3, 2, 1, bora lá Então família, chegamos no falo da reação mano Comentando agora o que a gente achou rapaziada Galera, primeiramente Que flow absurdo, tá ligado mano? Gostei muito do flow utilizado nesse vídeo mano Primeira vez e hoje estando reagindo aqui A poesia acústica rapaziada Eu sou do react geek, tá ligado? React app geek mano Saindo agora para esse novo mundo, tá ligado? Negócio de react de rap nacional, rap, tá ligado mano? E pô mano, sensacional Gostei demais cara Poesia acústica é um negócio novo, tá ligado mano? Tipo mano, geral com flow muito bem, muito bem utilizado, tá ligado? Muito bem compactado com beat Numa ótima sintonia mano Gostei demais nisso aí galera Mano, ficou insano, na moral rapaziada O flow de geral tá muito bem encaixado com beat Estão fazendo uma ótima simpatia com beat rapaziada E muito bem utilizada essa letra Gostei de ver elevada de todo mundo rapaziada E tá sensacional Esse poesia acústica, tá ligado? Eu primeira vez reagindo Nossa cara Foi 10 minutos de som Mas 10 minutos aqui Pô, passou voando mano Quando o negócio é bom Passa voando rapaziada E nossa Esse rap é bom demais Eu gostei de ver rapaziada, tá ligado? Primeira vez reagindo E nossa, nossa, nossa Ficou incrível rapaziada Eu gostei demais mano Não tem muita coisa pra comentar, tá ligado? Porque o som tá incrível mano O som tá incrível mano Eu gostei de ver a beat A levada A edit, tá ligado? Nossa Ficou sensacional rapaziada Fora o flow mano Flow de geral Muito bem Muito bem utilizado A mixagem tá sensacional Família É isso aí Chegamos no final da reação Se você estiver aqui mano Comenta aí o que você achou Belezinha Se você é novo no canal Já se inscreve Deixa o like pra ajudar o canal Juntar no engajamento E tamo junto Link do meu canal secundário Na descrição No comentário Fique caro É isso aí Tamo junto família Até o próximo vídeo Até o próximo react É nóis Tchau Tchau Tchau